A piada não é humilhando ninguém, a piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a GK, que nem o Jô conseguiria entrevistar a GK. É essa que é a piada, é sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa da GK, eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo, por exemplo, assim, ah, só tô morrendo de fome, eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas só porque eu estou com uma fominha, eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não, minha gente. Quando eu digo, meu Deus, o Jô prefiro ter ido do que entrevistar a GK, não foi que dizendo, o Jô se suicidou, o Jô quis a morte, a ha-ha, a morte do Jô. Não teve nada disso. Não forcem a barra, não vão por aí. Eu sei que é Natal, eu sei que ninguém tem assunto, eu sei que fim de ano falta assunto pras pessoas e resolveram criar uma confusão em cima disso. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A GK foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A GK fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix. Eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai que difícil entrevistar a GK, desculpa, não tem nada de humilhante, não tem nada de agressivo, não tem nada, nada, mas absolutamente nada. O que tem é um acúmulo de um monte de coisa. E ninguém sabia que a GK tava nesse poço pra explodir. Não é que a GK falou que tá deprimida e eu fiz piada. Não é que a GK está no hospital e eu fiz piada. Não, a GK está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante, ela brinca, ela sacaneia. E assim é, a gente sacaneia os outros, a gente sacaneia as pessoas. Todo mundo me sacaneia porque eu fui no Rony Von e fiz o... É isso, Rony. E eu sacaneio a GK porque ela deu uma entrevista estranhíssima pra Tata Werneck. Ponto final, é só isso. Mas eu aprendi uma lição, a lição que eu aprendi é que eu tenho que me pronunciar. Eu tentei deixar isso quieto, eu tentei no privado mandar uma mensagem pra ela. Eu não pedi desculpas pra ela, porque não se pede desculpas por uma bobagem dessa. Eu não pedi desculpas pra ela. Eu só falei, poxa, eu entendo que você deve estar mal, essa piada te bateu ruim, não era pra bater ruim em você. Mas é assim, quando a gente tá em evidência, a gente brinca, a gente sacaneia com os outros que eu estava te sacaneando. Só isso, ponto final. Mas como não me pronunciei? A narrativa foi toda pro lado em que, coitada da GK, tadinha dela, que foi humilhada e foi chorar num canto, seu monstro Fábio que brinca com a morte. Então eu tô aqui pra tentar pegar a narrativa de volta. Eu tô aqui pra tentar dizer pra vocês, pelo amor de Deus, gente, vai virar o ano, vai dar tudo certo, vamos fazer coisas, vamos se divertir. Não se apega a isso não, gente. De verdade, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi um fim de ano muito ruim pra GK e que ela resolveu estourar nesse momento. É uma pena, espero que ela melhore, espero que ano que vem seja um ano melhor pra ela. desejo tudo de bom pra ela. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo isso. E pra vocês também. Final de contas, vai virar o ano, 2023 vai ser um ano leve, vai ser um ano melhor pra todo mundo. Dito isso, vou voltar pras minhas férias e vou tentar comentar agora as coisas assim que elas acontecerem. Beijo. Tchau.